Olá pessoal, tudo bem? André Mônio aqui do Blog de Valor falando para vocês. Bom, na verdade eu estou tirando umas férias aqui com a Luísa, minha esposa, e ao longo dessas férias eu fui tendo vários insights, várias ideias para fazer de novos vídeos aí para o canal do YouTube. Só que eu fui fazendo um monte de ticketzinho, igual esse aqui que está no meu dedo, são os tickets de lembretes aqui que eu falo, pô, esse assunto aqui é interessante, eu tenho que colocar isso aí no blog e tal. E aí foi chegando o final das férias, eu não me aguentei, então fiz alguns desses aqui com a colinha na mão, né, para vocês olharem, para compartilhar com vocês, e não perder esses insights aqui que eu tive que eu acho que são importantes aí para o conteúdo que a gente coloca aí. Então, acho que até a câmera aqui não está pegando uma luminosidade muito boa, por conta da posição do sol, mas um ponto que eu vi aqui, que eu anotei, que eu quis fazer para vocês aqui, para quem assiste o nosso conteúdo, é o seguinte, muitas pessoas perguntam e fazem planejamento muitas vezes da carteira de investimentos pensando em criar uma carteira de investimentos que possa no futuro fornecer uma rentabilidade que permita que a pessoa viva desses investimentos, né? Isso é possível, tem gente que vive assim, tem gente que consegue ter investimentos financeiros suficientes para poder custear a vida e ter qualidade de vida e se aposentar e parar de trabalhar e tudo mais? Sim, sim, isso é possível, isso existe, muitas pessoas que a gente, inclusive, tem contato mais próximo, mais dentro do relacionamento profissional mesmo de investimentos aí, de atendimento da minha equipe, inclusive, passam por essa situação, vivem essa situação, e muitas pessoas também preferem utilizar, viver de renda proveniente de dividendos de empresas, empresas próprias, empresas familiares, dividendos de empresas de ações compradas em bolsa, de imóveis e uma série de outras formas de patrimônio geradores de renda. Então, assim, o primeiro ponto que precisa ficar claro é que, na verdade, pensar em viver dessa renda proveniente, não precisa pensar numa renda proveniente do patrimônio financeiro ou dos investimentos, na verdade, você tem que ampliar esse conceito e olhar que você pode ter como viver do seu patrimônio, seja ele um patrimônio financeiro, seja ele um patrimônio imobiliário, seja ele empresas que você tenha, com a sua família que você tenha montado, enfim, uma série de coisas, lojas, franquias, por exemplo, são formas de você obter uma renda que não dependa do seu acompanhamento no dia a dia. É lógico que quanto maior for esse patrimônio, ele acaba dando um trabalho, né? E muitas vezes um patrimônio muito elevado, ele acaba gerando um trabalho também muito elevado, então isso é um ponto. Já quando a gente fala dos investimentos financeiros, especificamente sobre eles, é possível também você montar uma carteira de investimentos que te permita isso, que te permita a tranquilidade. E aí, no caso dos investimentos financeiros, a vantagem que você tem é que você pode extrair deles uma renda bem mais passiva, onde você vai se dedicar em algum momento à elaboração de uma estratégia de investimentos, vai escolher os investimentos e eles vão acontecendo e a rentabilidade que você vai usufruindo. Uma coisa que às vezes as pessoas têm em mente é que essas rentabilidades... Ah, qual é o investimento que eu faço para tirar uma rentabilidade mensal, né? Essa é uma forma de você ver a coisa, mas não na vivência que eu tenho no dia a dia com os investidores e tudo mais. O que a gente entende como mais adequado não é simplesmente você pensar num produto que te paga uma rentabilidade mensal. Muita gente pensa assim, não, eu quero ter um fundo imobiliário, eu tenho um fundo imobiliário, pago um dividendo mensal e com esse dividendo mensal eu vivo dele. Ok, mas vai estar oscilando de acordo com o mercado imobiliário e tal, não sei o quê. Uma ideia que eu tenho para isso, uma ideia que eu vejo funcionar para isso, é você separar a sua carteira da mesma forma como eu sempre sugiro que uma carteira seja separada por objetivos de curto, médio e longo prazo. Só que nesse caso, você vai ter investimentos na categoria de curto prazo que vão ser aqueles investimentos que você vai resgatar com necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um nível de vida lá, que você queira resgatar em torno de, vamos botar, 10 mil por mês, tá? Então, você sabe que você tem que manter pelo menos 120 mil reais para cumprir um ano, durante um ano você fazer esses resgates e você, com esses 120 mil, você vai deixar investimentos mais líquidos, investimentos que você possa resgatar com velocidade, de prazo curto, de liquidez mais rápida, para você suprir essa sua necessidade mensal de pagamento. Então, muita gente pensa assim, ah, então, mas aí a rentabilidade desses investimentos é menor, realmente é menor, mas aí não vale a pena olhar só a rentabilidade desses investimentos, você olha a rentabilidade da carteira como um todo. Então, se você faz essa divisão, você consegue pegar uma quantidade... Ok, é uma quantidade de... Você consegue pegar uma quantidade de rentabilidade em toda a sua carteira e você vai ter uma parte que vai render menos e vai te dar liquidez, que é a de onde você vai resgatar, e você vai poder... E você vai poder aumentar o prazo de outras partes da carteira de investimentos para buscar uma rentabilidade maior. Então, é importante você não olhar só a rentabilidade daquele investimento que você está resgatando, mas sim a rentabilidade do investimento como um todo, né? Da carteira como um todo. Então, essa rentabilidade é o que é o mais interessante, né? Então, às vezes você vai ter uma carteira que vai ter produto com liquidez que rende lá CDI, por exemplo, e você vai ter produtos de 2 anos, 3 anos, que vão render mais que CDI, 115, 120% CDI, e você vai ter produtos de longo prazo que vão render IPCA, mais alguma coisa, por exemplo. Então, o importante é que no todo da sua carteira você tenha uma rentabilidade, que essa rentabilidade total de todos esses produtos seja maior do que o que você precisa resgatar, né? Porque aí você consegue efetivamente construir uma carteira de investimentos que ela toda rende bem. Se você se preocupar em ter um único investimento que te dê a rentabilidade mensal, você não vai conseguir trabalhar os prazos. E quando você trabalha os prazos, você consegue melhorar a sua rentabilidade. Então, eu sugiro sempre que você faça um planejamento dessa forma. Você separe o que você precisa num ano, por exemplo, coloque investimentos mais líquidos, que vão te pagar CDI, por exemplo, e aí acima de um ano você procura alguns investimentos que você possa travar um pouco, eu tenho uma liquidez menor, acima de dois anos os investimentos com prazo, que aí você ganha mais taxa, então no total a carteira toda vai te entregar uma rentabilidade. Bom, se a gente pensar quanto que eu precisaria para viver de renda, existem vários cenários também. Um cenário é o seguinte, eu tomando por base, vou fazer uma conta muito rápida aqui, porque eu estou aqui no meio, você vê um vídeo improvisado, esse aqui que eu estou fazendo com vocês no canal. Se você pega, por exemplo, um patrimônio aí, considerando o Selic a 14%, ela está 14,25%, mas vou dizer a 14% para facilitar a conta. 14%, então se você tem um milhão de reais, você vai ter uma rentabilidade livre de risco de 140 mil anos. Então, 140 mil anos, você resgatando essa rentabilidade, daria um pouco mais do que 10 mil por mês, beleza? Então você resgata, 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 no final do ano você resgatou a rentabilidade, ok? Mais ou menos, quanto aproximada, tá? Só que aí esse valor, esse valor que você tem de um milhão, daqui a um ano ele já não tem o mesmo poder de compra, né? Então você resgatou a rentabilidade, beleza, um milhão vai continuar rendendo lá esse 14% ao ano, enquanto Selic continuar mais ou menos nessa faixa, porém, né, você vai ter essa situação de que o um milhão vai valer menos, tá? Então o correto seria você ter uma rentabilidade, descontar a inflação do período e resgatar esse valor, porque aí o seu patrimônio principal, ele se mantém, ele se mantém no mesmo poder de compra e você resgata a rentabilidade dos investimentos abaixo da inflação. Então sim, é possível você montar uma carteira de investimentos para isso, e aí, neste exemplo que eu dei, obviamente, aí o seu patrimônio seria um milhão, teria que ser maior para dar uma rentabilidade, para descontar a inflação, para aí sim você fazer o resgate daquilo que sobe. Então como que você faz para ter uma rentabilidade melhor que essa? É justamente dividindo a carteira. Num curto prazo, uma parte dela, por exemplo, 200 mil, né, que vai da CDI, que vai da SELIC, mas estou chutando números, isso vai ter que ser ajustado individualmente para cada um, e você pode, depois disso, fazer uma outra parte de dois anos, que aí vai te dar 115, 120% da CDI, dois, três, quatro anos, e a parte mais longa para dar uma rentabilidade ainda mais expressiva, vai oscilar um pouco no começo, mas no longo prazo vai te dar. Então essa é a forma de você montar a carteira e viver dos seus investimentos. Então o que você tem que fazer é a conta é, você tem que fazer a conta, é justamente, a bateria aqui, não, tá, continua, é justamente dessa conta, né, qual o montante que você precisa e quanto você quer resgatar. Se você quer resgatar só a rentabilidade, você precisa de um montante menor, porém o seu valor principal vai diminuir. Se você quer resgatar a rentabilidade, descontar a inflação, você precisa juntar o valor maior para a rentabilidade, descontar a inflação, e aí você resgatar esse valor, né. Então é basicamente esse tipo de conta que você tem que fazer. Então é possível, sim, viver de renda, é possível montar carteira de investimentos para isso, e com organização você consegue terminar essa carteira. Então esse é o recado que eu queria nesse primeiro papelzinho aqui das férias, passar para vocês esse insight, que sim, é possível, e muita gente trabalha em cima disso aí, com esse objetivo, se essa também é uma meta sua, eu sugiro que você percorra, e essa é a forma mais adequada que eu entendo para você acumular o patrimônio, né, e distribuir depois para, depois do patrimônio formado, viver de renda. Beleza? Então é isso, deixa eu ver aqui se eu consigo pelo Bluetooth aqui. Grande abraço para vocês aí, obrigado aí por assistir mais um vídeo, e vamos continuar aqui o nosso finalzinho de férias, né, e aí já já a gente se encontra num outro vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo, tchau, tchau!